E a casa caiu, pelo menos para um dos suspeitos, de ter atacado a Câmara de Vereadores de Ituveraba da região. Inclusive tem imagens que flagraram a ação dos bandidos. É, Celso Kieber, mas tem também envolvimento com o tráfico de drogas? É, pode ser que sim, viu Samuel? Boa noite a você, amigo internauta, amiga telespectadora. A Polícia Militar prendeu dois indivíduos acusados de tráfico. E um deles estaria possivelmente envolvido no furto da Câmara Municipal. Os policiais militares foram até a casa verificar os fatos. Entraram no imóvel e já avistaram um homem jogando algo no telhado da casa. E ele foi abordado. Foram apreendidos dinheiro e no telhado encontrada porções de crack. Além de embalagens para cocaína e porções de maconha. Ainda na casa pela cozinha, Samuel, os policiais militares encontraram mais drogas, balança e objetos usados para fracionar as drogas. No momento da detenção, um dos indivíduos usava uma camiseta que identifica que um dos bandidos poderia ter usado no furto lá na Câmara Municipal da cidade de Ituveraba. Ele assumiu aos policiais que praticou o furto junto de outro indivíduo. Os dois homens foram presos, acusados de tráfico de drogas em flagrante e ficarão, portanto, à disposição da justiça. Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 17 minutos e a polícia continua investigando também o possível envolvimento de outros bandidos.